Olá, sejam muito bem-vindos e hoje a gente está aqui em um ambiente diferente e a gente vai apresentar aqui para vocês esse kit aqui de limpeza e manutenção de motos a gente está aqui com a minha motos, com a minha intruder 125-2009 e a gente vai fazer a limpeza dela aqui ela pode aparecer no vídeo que está limpa, mas vocês vão ver de perto que ela está bem suja e a gente vai utilizar esse kit aí para fazer toda a limpeza desculpe qualquer barulho de tela, a gente está aqui em um ambiente diferente então pode passar calo, pode passar calo no pão, um monte de coisa aí, tá? Esse kit da Ultralube está à venda aqui na Red Lease, então o link está aí na descrição você pode comprar o kit ou até mesmo separadamente e hoje depois a gente ter passado o desengraxante para limpar toda a corrente, o kit de relação ter lavado a moto com detergente, água e tudo mais ter feito a lubrificação da corrente ter aplicado o desengripante para algumas partes onde você quer proteger contra ferrugem ou retirar algum parafuso emperrado e ter aplicado a graxa em spray em alguns pontos onde você quer uma lubrificação legal uma graxa de litio, muito boa a gente vai aplicar o silicone em spray esse aqui é um produto muito legal que você vai poder aplicar nas partes assim, vamos dizer, de borracha ou até de couro, qualquer coisa do tipo nesse vídeo a gente vai falar que não é interessante aplicar aqui no banco eu vou explicar para vocês mais para frente mas é muito bom para aplicar, por exemplo, em partes plásticas porque você acaba revivendo aquele plástico que está às vezes meio fosco ou qualquer coisa do tipo então novamente para você manter a sua moto aí bem bonita, valeu? e lembrando que aqui em cima do card tem uma playlist com todos os vídeos onde eu aplico cada produto individualmente e você vai ter a limpeza completa da moto para você poder acompanhar aí e fazer a limpeza da sua moto, tá bom? então, ó o primeiro o silicone em spray você vai aplicar justamente para revivar plásticos ou manter eles com uma qualidade boa, tá? então a gente vai aplicar muito nos plásticos aqui que a gente tem no guidom e também, por exemplo, nesses parafusos aqui, ó que envolve segurança então você pensa, poxa, eu vou colocar desengripante para não enferrujar na verdade é errado porque quando você coloca o desengripante ele protege da ferrugem mas ele faz com que o parafuso se solte com o tempo então você vai estar lá andando de moto a moto vai trepidar, vai ter buracos e esse parafuso vai se soltando aos poucos e daqui a pouco você está com o guidom na mão e se estabacando aí na rua então em parafusos importantes que envolvem segurança não aplique desengripante aplique silicone em spray porque ele vai proteger um pouco mais o seu parafuso de ferrugem e ao mesmo tempo não vai desengripá-lo não vai soltá-lo com o tempo então vamos começar aplicando aqui nesses parafusos como exemplo para você é só aplicar um pouquinho e se quiser já retira um pouco o excesso a mesma coisa aqui no plástico a gente aplica e dá uma esfregadinha para distribuir o silicone porque a gente não quer ele derramando tudo em volta e estragando tudo aqui a mesma coisa a gente aplica no manete inteiro sem problema nenhum com pouca quantidade para não derramar para dentro das partes elétricas então a gente aplica um pouco e espalha com o próprio pano sempre de pouquinho em pouquinho lembrando que o manete vai ficar escorregadio então não é legal você andar com a moto em seguida se você for andar em seguida não aplique no manete deixe para aplicar no fim de semana algum momento que a moto vai ficar mais parada e se você aplicar e ainda ficar escorregadio depois de algum tempo aí deixa o plástico absorvendo esse silicone depois você vai pega uma esponjinha com sabão neutro e lava até retirar o silicone e aí você consegue movimentar ele com mais segurança e não ter problema aplique em toda a parte plástica acaba dando um brilho e deixando com acabamento melhor e também tendo uma vida mais longa do material e no episódio de hoje a gente aplicou o silicone em spray da Ultralube que é muito importante para você aplicar em partes plásticas para manter ela bem viva, bem brilhante, bem bonito e tudo mais dá uma durabilidade maior para as partes plásticas e também para alguns parafusos onde você quer proteger de ferrugem mas que você não pode aplicar o desengripante como eu falei, o desengripante vai soltar parafusos então parafusos importantes como do garfo, ou aqui do bidon, ou do motor não é legal você aplicar o desengripante porque ele vai soltar com o tempo, com a trepidação e você pode ter um acidente com isso então você aplica o silicone em spray ele vai fazer a camada protetora sem desengripar, sem soltar o parafuso e outra coisa muito importante eu sei que dá vontade de aplicar no banco da sua moto mas não faça isso porque ele vai se tornar muito escorregativo então quando você der uma frenagem você vai acabar sendo jogado para frente do tanque, tá? e isso vai causar uma certa insegurança aí para você para o garfo e tudo mais então segura essa vontade aí não aplique no banco deixa ele do jeito que está para manter a segurança em primeiro lugar muito obrigado por ter assistido até aqui tem vários episódios aí dessa série de limpeza da moto se inscreve aí no canal se você não é inscrito ativa o sininho para acompanhar as novidades dá aquele like aí para dar uma força e aqui do lado tem outros vídeos bem legais para você acompanhar, tá bom? um grande abraço e até o próximo vídeo valeu!